Gente, eu tô de volta aqui no Anime Maximum Leto, pois hoje lançou um evento aí muito AP E a gente tá aqui farmando material pra tá mostrando pra vocês aí o que que trouxe nesse evento Bom, veio o evento de drops aí, mais uma vez de like, gente Porque simplesmente o update atrasou, então eles tão tentando aí correr atrás do update, gente Eles não querem lançar algo bugado E bom, trouxeram esse evento maravilhoso aí pra nós Bom, gente, eu vou tá mostrando pra vocês aqui como é que tá meu farm Eu já tenho farmado aqui tem um tempinho já, tá ligado? E bom, eu fiz muitas reais aí E agora meu drop tá aqui, nada mais, nada menos, gente Que 29.16, literalmente E bom, gente, peço pra vocês estarem deixando o like e se inscrevendo aí no canal Pois meu alcance tem caído, infelizmente, a gente tá com o alcance muito baixo aí E só vocês podem me ajudar compartilhando o vídeo com os seus amigos, mano Seja com família, vai tá me ajudando muito E todo mundo que quer comentar nesse vídeo aqui, no próximo vídeo eu vou tá mandando um salve, beleza? Bom, simplesmente tamo aqui farmando Eu vou tá mostrando pra vocês o resultado do meu farm, né? Com 29.16 de drops Bom, que é um drop aqui muito alto E já temos 177 aqui, mas tamo, olha só Com 6 mil, quase 7 mil desse negócio Mano, quase 2 mil do suco E ainda tem esse gold aqui Que a gente tá com quase 1k, né? Eu vou tá aí farmando muito Nesse evento, juro pra vocês que eu deixei com 40 de luck, gente Mas não consegui tá pegando nenhum devino, juro Bom, mais 140 de luck, eu consegui tá pegando 2 aqui Ou seja, foi 2 aí fora... não, foi um no pitch e um fora do pitch Que eu tava girando lá pra pegar meu outro pitch Já tô quase pegando meu outro, ou seja, eu vou ter 2 personagens aí Que literalmente vão ter a força absurda Vai ser 2 divinos Tô louco pra esse novo update, mas infelizmente só vai acontecer amanhã Porque atrasou aí, muitas coisas pra eles fazerem, né? A gente tem que apoiar aí os caras Pois o jogo tá, mano, finalzinho E com certeza vai ter muita coisa nova Muita coisa nova amanhã mesmo A gente vai tá vendo Se vocês quiserem que eu faça um live, comenta aí, gente Pra mim tá vendo aí o pitch junto com vocês Conferindo, até comentando, ajudando talvez Bom, como eu falei pra vocês Tô quase chegando aí na ROM 50 Só que solo aqui eu só chego na ROM 44 Gente, é bem pouca coisa mesmo Mas tá tudo bem E falar nisso, subir um pouco a mais aqui no top global, tá? Como vocês podem ver, tô no top 25 de Yen Tô no top 5 aí de estrelas abertas E top 7 aí, literalmente de power Só que eu não tô focado em farm power Tô focado aí, focadaço mesmo A gente tá farmando estrelas, tá? Pra gente tá pegando os personagens aí Seja divinos E por incrível que pareça Nesse meio tempo que eu tô girando Eu não peguei nenhum desse Devil Anjo Shine E, gente, eu tenho muita luck Muita luck mesmo Eu tava com 40 de luck E não peguei nenhum Anjo Shine, velho Ah, aqui desse jogo tá quebrado Não é possível, mano Não tá funcionando, não Tô gostando, não, beleza? Tô brincando, né? Bom, gente, hoje eu quero estar falando com vocês aqui da Robux Barato Uma loja de Robux Game Pass em um preço muito acessível pra vocês Bom, aqui na Robux Barato Você pode ver o como comprar Que você fica por dentro aí de como comprar aqui na Robux Barato Aqui também tem uns descontos Caso você seja um cliente aí que procura ter descontos Aqui tem desconto de cliente Super cliente, mega cliente Por aí vai, rapaziada Aqui também tem avaliações Onde essa loja aqui tem 17 mil membros E 12 mil avaliações Então, rapaziada Não se esquece de passar aqui na Robux Barato Pois é a loja mais confiável que tem E aqui tem os produtos e horários aí Onde você vai estar conseguindo comprar Suas Game Pass e os seus Robux, beleza? Então, pô, se você tá caçando uma loja Que tem um Robux, essas Game Pass E o preço muito barato Passa aqui na Robux Barato, rapaziada Que é o primeiro link da descrição Ou do comentário fixado É nóis, fica com o vídeo Bom, uma coisa que eu quero que vocês comentem pra mim É se vocês estão literalmente conseguindo Passar muito rápido de mapa Teve gente que pediu aí uma dica pra mim E, bom, a dica que eu dou, gente É vocês pegarem personagens de raid E fazer trial Que é muito fácil pra vocês estarem passando de mundo Porque vocês precisam O parranque pra passar de mundo E, bom, você farmando trial aí Feito um condenado Igualzinho eu tô farmando aqui Você consegue tá pegando aí muito rápido O próximo mundo Seja também auras, gente Sempre tem alguém aí farmando Ajudando aí no servidor público Caso o seu intuito seja pegar auras, tá? Porque quanto mais longe você vai Mais... Mais diamantes vocês ganham E, gente, assim Você... E, gente, assim Você farmando com alguém Você consegue tá pegando o mesmo drop, tá? O drop não diminui O drop não abaixa Então você consegue tá farmando muito mais aí Se alguém forte estiver te ajudando no servidor E, bom, normalmente costuma ajudar, tá? Quando eu tô em servidor público Eu entro só em privado aqui pra gravar Pra não ficar lagando Talvez lague, não sei Mas, enfim Eu fico ajudando em servidor público Então, caso você me encontrar Você pode me pedir ajuda aí Que eu ajudo vocês, tá? E, bom Como vocês podem ver aí embaixo Já tô com quase 1500 fragmentos A gente vai ver o quanto que eu farmei Do início ao fim Aqui, vocês vão poder comentar, né? Eu já não sei quanto que eu farmei Eu acho que eu farmei muito aqui Mas eu vou estar esperando Chegar aqui na 1.41 Pra estar mostrando certamente pra vocês O quanto que eu farmei E tudo mais Cara, isso ajuda demais Talvez até venha outras coisas Pra gente estar usando esse suco Talvez o gold também Porque, por enquanto A gente já tem tudo no máximo Aí no jogo, né? Ou a gente pode dar re-roll Talvez A nossa marca Pra ficar com o manão aqui A mais aí Já que eu tô de suco, né? Já que eu tô de 6 years aqui, mano E 6 years é a melhor passiva Que tem aí no jogo Fala só 2.500 Gente Bastante coisa mesmo A gente pegou aqui Lembrando aí, né? Pra vocês Que quando eu iniciei a trial Eu tava com 100 aqui Então 170 Então a gente deve ter pego aí Mais ou menos 2.400 2.500 Bagunhos aí, gente É bastante coisa mesmo Ainda mais que a gente fez Só um pouco de trial Deixa eu botar o brilho aqui Pra mostrar pra vocês Que a gente tá com 8.000 aí, gente Cristais A gente tá com 2.000 suco E mano 1.300 gold Então é bastante coisa mesmo A gente farmou Muita coisa aqui Farmem muito nesse evento De 2.000 drops Aproveitem pra topar no mundo Pois vai te dar pra vocês demais Eu não tô nem focado Em farmar aqui não Dinheiro, tá? Só vou farmar esses mínimos Minos do próximo ali E a gente já pode quitar aqui Porque tá tudo Literalmente feito E prontinho pra nós O que eu vou farmar mesmo aqui É deixar ali Onde a gente pega as espadas Pois eu quero tá botando Uma passiva secreta Nesse meu divino aqui Na hora que eu botar Uma passiva secreta Eu consegui tá pegando Passiva range de nele Só que a passiva range de É muito ruim É muito ruim mesmo Mas é isso Eu poderia lavar essa sala aqui Não vou tá levando Porque eu acho que vai ficar Muito Mas muito Mas muito longo mesmo O vídeo Mas como vocês podem ver Em um NPC a gente ganha 88 cristais É bastante coisa Então aqui na room 42 Eu vou sair aqui Pra tá mostrando pra vocês O quanto é que eu farmei Então vou voltar aqui Pra Champion City E bom Nessa trial aqui Nós damos 3.15 octalões De damage Farmamos 7 octalões Era pra gente ter farmado Muito mais Mas de drops aí Vocês podem ver O quanto que a gente farmou Vou até tirar um print aqui E bom A gente farmou Muita Mas muita coisa mesmo Agora eu vou tá deixando Um roletar aqui Vou botar esse puxito aqui Que eu nem mostrei pra vocês Mas eu peguei É o acessório aqui desse mundo Bem bonitinho mesmo Como vocês podem ver E bom Atualmente Eu tô com uns grimores aqui De drop E a gente fica com 31.77 de luck Tá Se eu tiver um bust aqui Fica muito mais Mas eu vou tá deixando assim A gente tá quase pegando Nosso pitch aí Do mythical Do mythical não né Do divino aqui Falta bem pouco Mas assim que eu farmar O suficiente Cara eu não sei quanto Que é o suficiente Acho que eu vou deixar 10.000 aqui mesmo Eu acho que eu vou deixar 10.000 cristal mesmo E aí depois que eu deixar 10.000 cristal Eu começo a literalmente Deixar a star speed aí Pois é o grimoro Que mais compensa Pois o luck Eu acho que não compensa não Tá gente Então nem usa grimoro de luck Talvez se você for A free de play E for difícil de pegar o mystical Eu recomendo vocês estarem pegando isso Mas é isso aí gente Espero muito Se vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like Se inscreve E até o próximo vídeo Tchau Tchau